DJ William, Betona, meu DJ! Eles tentam copiar, mas não conseguem Cê é putaria que tu quer Uma copia e desita, oé! Ela ainda barriu, né? Vixe, um, ti Toda trabalhada na beleza Bruzeada e tatuada Baf joga na malícia Com bubunda no rajada O ponto tá ligado Que estiga no solinho Ela mexe e joga a rava Quando o sol tá gostorinha Lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Tonteira, solteira sim Piranha também Viciada e machigou, viciada na XEM Viciada e machigou, viciada na XEM Viciada e machigou, viciada na XEM Lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Trovão no beat Trovão no beat Só rachada Penso não A tonelada Bota o capacete que é mais uma pedrada Da minha produtora, porra Toda trabalhada na beleza Bruzeada e tatuada Bap joga na malícia Com o bumbum dando rajada Com o bumbum dando rajada O bumbum tá ligado Que estiga no solinho Ela mexe e joga a água Quando o som tá gostosinha Lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Tonteira, solteira sim Piranha também Viciada e machigou, viciada na Xem Viciada e machigou, viciada na Xem Viciada e machigou, viciada na Xem Lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Trovão no beat, só rajada Peso não, a tonelada Bota o capacete que é mais uma pedrada Da minha produtora, porra